Salve rapaziada, bora pra mais um vídeo aqui, então família eu faço vídeo de lenda, certo? Hoje eu resolvi trazer um vídeo diferente pra vocês, tipo um vídeo de reflexão família Tá vendo aqui ó, agora é exatamente duas e meia da madrugada, o que que acontece? Estou aqui no trabalho aqui ó, então família eu vou tá mostrando pra vocês aqui ó Não sei se vocês estavam vendo, é lógico que tá aquele murão branco ali família Então eu vou tá mostrando pra vocês o que que há dentro daquele muro família Então vou esperar o LSE, entendeu família? Então pra mim tá voltando o vídeo, mostrando pra vocês aqui que a gente no mundo aqui família A gente não é nada, a gente é apenas um ser humano, então tem muita gente família com egoísmo Entendeu família? Se apega muito em bem materiais, acha porque tem carro, morre, carro é mais que os outros Então família eu vou mostrar pra vocês que nesse mundo aqui ó, nós tá apenas de passagem Então depois eu vou tá voltando pro vídeo pra mostrar pra vocês o que há dentro daquele muro Aí família ó, igual eu mostrei pra vocês ó, ali hoje no mundo a gente não é nada, entendeu família? Ali tem rio, tem pobre, tem bonito, tem feio O que que acontece isso aí família? É pras pessoas aprenderem um pouco, família, isso que tá acontecendo no mundo aí ó Pra pessoa ter um pouco de humildade, entendeu? Não desmerecer o próximo O que que acontece? Ali tem muitos ali que tiram carro, casa, carro, dinheiro Entendeu família? Então hoje não adianta você desmerecer o próximo Entendeu família? Porque nós iremos pra tudo pro mesmo lugar, entendeu? Tanto seja o rico, o pobre, o feio Entendeu família? É isso aí que eu tenho que passar pra vocês aí ó Vocês que tá assistindo, tá vendo esse vídeo aí ó Eu peço pra vocês pra eles saem para aí ó Se você tem um dinheiro, se você tem uma casa boa, um carro bom Não vão desmerecer o próximo não Porque nós iremos pra tudo no mesmo lugar Entendeu família? Independente, se você tem algo ou bem materiais Superior ao próximo Entendeu? Então tem que passar pra vocês essa visão aí ó Nós iremos tudo pro mesmo lugar só Então, não é porque o rico tem uma casa, tem um carro Que ele vai ter um lugar melhor Não, não é vai tudo pra debaixo da terra E é isso aí família É nóis, tamo junto Espero que vocês aí gostem do vídeo aí Reflete aí família E para pra pensar aí ó Esse lugar a gente não é nada Nós só tá apenas de passagem É nóis Para clarear o dia Então família ali ó Onde eu tava mostrando pra vocês lá dentro lá É um cemitério Família Certamente, entendeu família? É Aquela casa lá que não tem volta Família Você vai e não volta mais Certo família? Então o que que acontece? Vamos valorizar a mãe de vocês aí ó Vamos valorizar o próximo Não vamos pisar no próximo não Entendeu? Não vamos se achar porque você tem um carro, uma moto Não, que você é mais que ninguém não Certo família? A gente nesse mundo não é nada Nós tá apenas de passagem É porque você tem bem materiais Tem algo superior ao próximo Que você pode pisar no próximo Sabendo que nós todos Certo? Iremos para o mesmo lugar Ali Onde vocês estão vendo ali Aquela casa que você vai Certo família? E não volta Então família Que eu tenho pra passar pra vocês aí ó Entendeu? Não vamos se achar não família Entendeu? Certo? Porque a feita é o seguinte família Ó Muitos ali ó Se acharam Acharam que era mais que o próximo O próximo Humilharam, mentindo de novo Entendeu? Muitas das vezes Pessoas Pedindo ajuda Pra vários que tá ali dentro Que tem dinheiro Tem tudo O que adiantou O que adiantou Essas pessoas pisar no próximo Achar que tá com rei na barriga Não Não é certo não família Então vocês que tão vendo Esse vídeo aí ó Espero que vocês gostem do vídeo Curte aí Compartilha Se vocês puder Entendeu família É isso aí Se puder dar aquela força Lá se inscrever no canal É nóis Tamo junto Então família É isso aí Que eu tenho pra passar pra vocês O vídeo vai ser curto aqui Entendeu? Eu faço outro tipo de vídeo De lenda Então eu resolvi fazer Esse vídeo aqui ó Veio na minha cabeça De fazer Família Eu tô fazendo aí Pra passar pra vocês Que é isso aí É verdade Entendeu? Então família Vamos se apegar em bem materiais Não Vamos se apegar em dinheiro Em ganância Casa Carro Poto Não família Porque ali ó Onde vocês tão vendo aí ó O que que acontece Ali é onde que o milionário vai tá O pobre vai tá O empresário vai tá Certo? O promotor O juiz Todos iremos pra ali Família Então o que que acontece É foda família Que muitos vão ver esse vídeo O que que acontece Vai continuar na mesma Na desigualdade Para o próximo Família Então Vamos refletir mais Vamos pensar Opa Se uma pessoa tá precisando Se você tem Dá Deus te dará em dobro Entendeu? Independente Se a pessoa tá mal vestida Tá suja Tá fedida A obrigação Nossa família É o que? Ajudar o próximo Amigo Entendeu família? É isso aí Que eu tenho pra passar Pra vocês Eu vou encerrar o vídeo aqui Certo família? Mas é nós Tamo junto